Finalmente chegou aquele momento do mês em que são revelados os novos jogos da PlayStation Plus. Eu sou Pedro Cearota e você está no canal do meu PlayStation. O primeiro é Street Fighter V, o mais recente jogo da clássica série de luta da Capcom. O outro é PUBG, PlayerUnknown's Battlegrounds, um dos Battle Royales que ajudou a popularizar o gênero. Mais diferente de outros que adotaram um modelo de negócios free-to-play, o PUBG sempre foi um jogo pago. Agora, se você nunca comprou o jogo no PlayStation 4, é uma boa chance de pegá-lo pela Plus. Os jogos vão estar disponíveis no dia 1º de setembro, na terça-feira, e vão ficar disponíveis até o dia 5 de outubro. Se você ainda não pegou os jogos de agosto, Fall Guys e a campanha remasterizada de Call of Duty Modern Warfare 2, eles vão estar disponíveis até o dia 31 de agosto. Então é isso, me conta aí nos comentários se você gostou dos jogos da Plus de setembro. Não esquece de deixar um gostei nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Até a próxima, valeu!